Outra noite tô aqui, eu tô bebendo prato Nesse desespero, virando outro corpo, sobretudo chorando Sentado na mesa, sobindo o motão, só tá piorando Outra noite tô aqui, eu tô bebendo prato Telefone na mão, tô olhando tudo que cê tá postando Aí bate a saudade, esse é o motivo de eu tá te ligando É culpa da bebida que eu tô ligando Você nem imagina quando eu tô sofrendo, tô chorando De boteca em boteca eu tô vivendo Tô me abrindo de tudo pra ver se alivio o meu sofrimento É culpa da bebida que eu tô ligando Você nem imagina quando eu tô sofrendo Eu tô chorando, de boteca em boteca eu tô vivendo Tô me abrindo de tudo pra ver se alivio o meu sofrimento É culpa da bebida É culpa da bebida É culpa da bebida